A Justiça Federal de Brasília transferiu para o Supremo Tribunal Federal o inquérito sobre a origem dos 51 milhões de reais apreendidos num apartamento em Salvador usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB. O processo foi transferido porque o irmão de Gedel, Lúcio Vieira Lima, que é deputado federal pelo PMDB da Bahia, é apontado como participante do esquema que tem foro privilegiado. De acordo com o juiz Valisnei de Souza Oliveira, a investigação da Polícia Federal indica provas e sinais de que o deputado federal Lúcio Vieira Lima cometeu o crime de lavagem de dinheiro e participou de fraudes na Caixa Econômica Federal. Lúcio Vieira Lima é irmão de Gedel e parlamentar desde 2011 pelo PMDB da Bahia. Por ter foro privilegiado, ele não pode ser investigado pela Justiça Comum e o caso foi remetido pelo juiz de Brasília ao Supremo Tribunal Federal, que vai investigar todos os réus envolvidos. Além de Lúcio e Gedel Vieira Lima, o ex-diretor da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz, também é investigado pela Polícia Federal e está preso. Digitais de Gustavo Ferraz e Gedel Vieira Lima foram encontradas no apartamento em Salvador, onde a fortuna foi descoberta e apreendida pela polícia em 5 de setembro.